Oi, meu nome é Priscila Prestes, eu estou morando nos Estados Unidos, eu sou professora de imersão de português nos Estados Unidos de primeira série. Então, eu tenho uma turma com 30 alunos e uma turma com 31 alunos de americanos que estão aprendendo português e eu só posso falar português na sala de aula. Então, eles estão bem no início da aquisição da língua portuguesa. Também tenho 16 alunos brasileiros no meio dessas turmas. E eu queria contar a minha experiência com a música das minhas mãos, da Mundo Musical, que eu apliquei aqui na minha escola. Então, os meus alunos, eles não falam português, nada. A primeira vez que eu passei a música, os brasileiros já brilharam o olho, eles amaram. E os americanos seguiram os brasileiros. Mas a primeira vez que eu cantei, eles já entenderam qual era a pegada, que eles tinham que fazer algo com as mãos. Então, depois que eu fiz cinco objetos que a música já trazia, e quando eu passei pra eles, aí a criança falava assim, A board! Daí eu falava, um pássaro! E todo mundo repetia, um pássaro! Daí eles faziam. Daí, com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Aí, a menina, ela falou, um ice cream, deu. Um sorvete! Daí eles repetiam. Um sorvete! Daí eles faziam. Foi bem legal ver como a aquisição do vocabulário foi muito rápida por causa da música. Então, eu falei, eu pensei, cada vez que eu tenho que apresentar um vocabulário pra essa turma, eu posso usar a música das mãos, porque ela se aplica pra tudo. Então, eu tive que ensinar essa semana a música do caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Porque a gente vai ter uma apresentação no sábado, e daí eu preparei esses visuais. Então, a gente fez, com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Daí, eu apontei, um caranguejo. Daí eles, um caranguejo! Tan, 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 com as minhas mãos eu vou fazer. Daí, fazer o quê? Um mar! Um mar! Então, essa foi uma música excelente pra apresentar vocabulário pros meus alunos. Uma forma lúdica e uma forma que eles entenderam, e eles gravam o vocabulário, além de se divertir. E a gente sabe que criança, quando aprende brincando, é quando ela grava, porque ela precisa ter os hormônios da felicidade pra poder aprender, né? Por isso que foi muito interessante. Mas, antes de encerrar o vídeo, eu também queria contar a experiência como mãe, porque eu tenho uma filha autista de oito anos e um filho autista de dez anos. Meus dois filhos são autistas. E eu tava ouvindo a música em casa, porque eu queria conhecer a música pra passar pros meus alunos. E a minha filha tava por perto brincando. No outro dia, ela chegou e falou assim, mãe, vamos brincar de fazer o quê? Daí, eu falei, como assim, filha? Ela não se comunica muito bem, né? Ela não... A comunicação não é o forte dela. Mas ela chegar e falar, vamos brincar de fazer o quê? Deu, como assim? Daí, ela começou, fazer o quê? Deu, ah, você quer a brincadeira das mãos? E eu achei tão interessante, porque ela só viu o vídeo uma vez e de relance. Daí, eu gravei aqui. Vamos ver se dá pra ouvir aí. Quando as minhas mamãs vão fazer... Fazer o quê? O que você vai fazer? Búrguer. Búrguer. Hambúrguer. Ela fez... Então, foi uma surpresa pra mim, porque essa é algo que ela amou. E todo dia ela fala, mãe, vamos brincar de fazer o quê? E daí ela inventa as coisas, e ela faz os movimentos. E ela é autista, gente. Então, pra mim, foi uma grande alegria ver como que isso atingiu tanto os meus alunos como os meus filhos. Foi uma grata surpresa essa música na minha vida. Tô, assim, amando. Sou muito grata mesmo. Obrigada, Mundo Musical, por ter inventado essa música, por ter gravado essa música. Realmente, não vejo a hora de ver o que mais vem por aí. Obrigada.